Olá aluno e aluna, bem-vindo e bem-vinda à disciplina de gestão operacional. Meu nome é Daniela e sou a professora responsável por esta disciplina. Para que me conheça melhor, falarei de minha formação e experiência profissional. Sou graduada em Matemática e Estatística pela UFES e mestre em Engenharia Ambiental também pela UFES. Sou professora do IFES desde 2010, atualmente lotada no campus Cariacica. Falando agora da disciplina de gestão operacional, ela tem por objetivo levá-lo a compreender o conceito da gestão operacional e em que contexto da administração pública ela se insere, além de quais os desafios encontrados pelo gestor público para integrar no gerenciamento do dia a dia as orientações das políticas públicas, dos planos e dos programas, além das definições legais e normativas. Em seguida, abordaremos as demandas dos controles pelo Estado e pela sociedade para a gestão operacional e entenderemos como elas impactam algumas categorias de gestão consideradas críticas. E, finalmente, destacaremos a importância da avaliação operacional e dos seus instrumentos para identificar e propor melhorias na prestação dos serviços públicos. Nessa disciplina, as atividades durante as semanas totalizarão 40 pontos e a avaliação presencial totalizará 60 pontos. Sugiro que realize leituras complementares à apostila para conquistas de mais conhecimentos e mais desenvolvimento profissional. É importante frisar que todas as atividades devem ser cumpridas rigorosamente dentro dos prazos e, por isso, é necessário que você reserve o tempo necessário para realizá-las, dentro do limite estabelecido de cada semana. Perceba que a cada dia você está conquistando mais e mais conhecimento e que, ao final do curso, será um pós-graduado. Por isso, mantenha foco nos estudos, pois dessa forma atingirá os melhores resultados. Sendo assim, estude e dedique-se, pois o reconhecimento e os frutos a serem colhidos serão uma simples consequência desse esforço. Desejo a você muito sucesso durante o curso. Um forte abraço e vamos em frente em mais uma jornada!